Hoje um dia de luto extremo dentro da Rede Globo de televisão morre um grande nome da emissora, protagonista de diversas novelas e filmes e nesse vídeo também terá um triste comunicado de Ari Fontoura Vamos ver isso hoje aqui no Giro mas antes de tudo, não se esqueça que se você quiser continuar recebendo as atualizações aqui do canal todas as notícias em primeira mão não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e em seguida tocar na sineta das notificações porque só cumprindo esses passos o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta E hoje uma notícia extremamente triste para o mundo da arte e também para a TV Globo Um grande ator, um grande nome faleceu de parada cardíaca Trata-se de Leonardo Vilar Ele era um ator extremamente conhecido e já tinha 96 anos Leonardo estava encaminhando para o seu aniversário de 97 anos e aí você acompanha agora algumas fotos dele jovem Leonardo foi um grande ator dentro da rede Globo de televisão e morreu uma idade bem avançada já próximo dos 100 anos Como eu costumo dizer aqui quando a pessoa morre já próximo dos 100 anos eu acredito que nós temos sim que lamentar mas também homenagear muito aquela pessoa que teve uma trajetória gigantesca e também fez história mas no caso de Leonardo Vilar nós também ficamos extremamente tristes porque se trata de uma morte que foi dolorosa uma parada cardíaca e não aquela morte de causas naturais que geralmente é o que se espera na cidade com o falecimento do queridíssimo ator diversos colegas de profissão se pronunciaram sobre o assunto inclusive Ari Fontoura que parecia ser muito amigo de Leonardo Vilar ele fez questão de fazer um vídeo para lamentar a morte do ator dá uma olhada aí O Brasil perde Leonardo Vilar um excelente ator e uma excepcional pessoa tive o prazer de conviver com ele no teatro durante algum tempo na televisão também sempre foi uma criatura excepcional a dramaturgia perde um grande nome e com certeza Deus vai recebê-lo com todos os louros como ele merece E isso só prova o quanto Leonardo Vilar era querido em seu meio e o quanto de luto que ele está causando neste momento Bom, lamentamos a morte desse queridíssimo ator e prestamos todas as condolências para a família dele e também amigos que sentirão essa falta para sempre Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo não se esqueça se você quiser receber todas as notícias todas as atualizações do canal em primeira mão clica aqui no gostei se inscreva e em seguida toque na sineta das notificações porque só cumprindo todos esses passos que eu falei você fica engajado o YouTube entende isso e te envia todos os próximos vídeos Bom, também me segue lá no Instagram arroba Marqueável Oficial porque lá notícias mais imediatas coisas que às vezes não dá para eu postar aqui no canal eu estou postando por lá muito obrigado até o próximo vídeo e falou!